Nesta edição do Sci-Fi News você confere Morre o ator Chance Perdomo Novo trailer da 14ª temporada de Doctor Who Prévia da 2ª temporada de The Walking Dead Daryl Dixon Pôster e trailer IMAX de Planeta dos Macacos O Reinado Morre a atriz Barbara Rush A personagem de Daphne King em The Acolite Pôster oficial revela título e data de lançamento nacionais da continuação de Coringa Trailer da série Garotos Detetives Mortos Vem aí Matrix 5 Julia Garner será a surfista prateada em O Quarteto Fantástico Filme de Supergirl já tem diretor Parte 3 de Duna é oficializada Frequências de saudação abertas para todos os telanautas Aqui é Jorge Saldanha Trazendo para vocês o Sci-Fi News Um resumo das principais notícias da semana nos mundos da ficção científica e da fantasia O ator britânico nascido nos Estados Unidos Chance Perdomo morreu no dia 30 de março em consequência de um acidente de moto Perdomo, que tinha apenas 27 anos, foi conhecido principalmente por três papéis Ele chamou atenção pela primeira vez como Ambrose Spellman na série O Mundo Sombrio de Sabrina Mais recentemente, Coe estrelou como Andre Anderson, a primeira temporada da série derivada de The Boys, Jan V Ele também atuou na trilogia de filmes After, onde interpretou Landon Perdomo iria começar a filmar nesta semana a segunda temporada de Jan V, cuja produção foi suspensa A BBC divulgou o trailer 2 da primeira temporada da nova fase de Doctor Who, cujo episódio de estreia será lançado globalmente pelo streaming Disney+, às 22 horas do dia 10 de maio A próxima temporada da série, que seria a décima quarta, mas foi renumerada para a primeira Terá oito episódios protagonizados por Nshut Gatwa, como o décimo quinto doutor E Millie Gibson, como sua companheira Ruby Sunday E incluirá um episódio escrito pelo ex-showrunner Stephen Moffat A produção da segunda temporada, que será lançada em 2025, já está em andamento O AMC divulgou a primeira prévia da segunda temporada de The Walking Dead, Daryl Dixon Que terá a participação da atriz Melissa McBride como Carol, sua personagem da série original Em função disso, o programa até mudou de nome e ganhou o subtítulo The Book of Carol O novo ano da série irá estrear no verão norte-americano E ainda não tem previsão de lançamento no Brasil Onde a primeira temporada recém chegará neste mês de abril no Amazon Prime Video e no canal AMC A 20th Century Studios divulgou nos Estados Unidos Pôster e trailer IMAX de Planeta dos Macacos, O Reinado Que estreia no Brasil dia 9 de maio Com direção de Wes Ball, da trilogia Maze Runner O filme traz no elenco, entre outros Freya Allen, Peter Macon, Kevin Durant, Dishan Lackman e Owen Teague como protagonista Noah A trama, coescrita por Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Patrick Asson Se passa muitos anos depois do longa anterior da franquia Planeta dos Macacos, A Guerra E será o capítulo inicial de uma nova trilogia Foi anunciada a morte da atriz estadunidense Barbara Rush Ocorrida no último dia 31 de março, aos 97 anos Barbara teve seu primeiro papel de destaque no clássico sci-fi de 1951 O Fim do Mundo, retornando ao gênero três anos depois com Veio do Espaço Em sua longa carreira, a atriz atuou em filmes e séries como O Escudo Negro de Falworth, Sublime Obsessão, Delírio de Loucura, O Fugitivo, Batman, A Caldeira do Diabo, Galeria do Terror, A Mulher Bionica e Além da Imaginação Barbara foi casada três vezes, primeiramente com Jeffrey Hunter, o Capitão Pike da série original de Star Trek O site da revista Entertainment Weekly dedicou uma reportagem à atriz Daphne Keen do filme Logan e da série His Dark Materials E sua personagem em Star Wars The Acolyte, série ambientada na Alta República, período em que os Sith eram tidos como extintos Keen interpretará a aprendiz do Mestre Jedi Sol, chamada Jackie Long, meio humana e meio teenie Tendo como criadora e showrunner Leslie Hedland, e também trazendo no elenco a Mandla Stenberg, Lee Jung-Jai, Carrie Ann Moss, Manny Jacinto e George Turner-Smith Os dois episódios iniciais de The Acolyte serão lançados no streaming Disney Plus dia 4 de junho, às 22h A Warner Bros. Pictures divulgou no Brasil o pôster oficial da continuação de Coringa, na qual o infame vilão do universo Batman, interpretado por Joaquin Phoenix, conhecerá sua cara metade, Arlequina, vivida por Lady Gaga O pôster revela duas informações importantes, o título nacional do filme e sua data de lançamento em nosso circuito de exibição Novamente com direção de Todd Phillips, que promete combinar uma inovadora exploração da mente do personagem com musicais à la Moulin Rouge, Coringa, Delirio A2, estreia dia 13 de outubro nos cinemas brasileiros A Netflix divulgou o trailer oficial de Garotos Detetives Mortos, série com oito episódios baseada em quadrinhos de Neil Gaiman e ambientada no universo Sandman, que estreia no próximo dia 25 de abril Na trama, Edwin Payne e Charles Rowland são adolescentes nascidos com décadas de diferença, que se encontram apenas na morte Além de melhores amigos, os dois fantasmas são o cérebro e a força por trás da agência, Garotos Detetives Mortos, e com a ajuda da clarividente Crystal E seu amigo Nico, eles são capazes de solucionar alguns dos casos paranormais mais misteriosos do reino mortal Tendo como showrunners Steve Yokeley e Beth Schwartz, a série traz no elenco George Rextreel, Jaden Reverie, Cassius Nelson, Jen Lyon, Brianna Cuoco, Ruth Connell, Yu Yu Kitamura, Lucas Cage e David Iacono Apesar do fracasso de público e de crítica de Matrix Resurrections, a Warner Bros. Pictures anunciou que está desenvolvendo um quinto filme da franquia Matrix Drew Gordard, diretor de O Segredo da Cabana e roteirista de Cloverfield Monstro, Guerra Mundial Z e Perdido em Marte, irá escrever e dirigir o longa Lana Wachowski, co-diretora e co-roteirista original da franquia, será acreditada como produtora executiva Não foram revelados detalhes sobre trama e elenco, mas ao Deadline, Jess Herman, da Warner Bros. Disse que a ideia que Godard apresentou ao estúdio honrará o conceito criado pelas irmãs Wachowski há 25 anos Trazendo uma perspectiva única à série e seus personagens Julia Garner, que ganhou um Emmy pela série Ozark, assinou com a Marvel Studios para interpretar a surfista prateada Shalabal em O Quarteto Fantástico Filme que marcará o ingresso no universo cinematográfico Marvel da família de super-heróis anteriormente levada ao cinema pela Fox O elenco principal conta com Pedro Pascal como Sr. Fantástico, Vanessa Kiriby como a Mulher Invisível, Ebon Moss Bakrak como O Coisa e Joseph Quinn como Tocha Humana O novo reboot cinematográfico do Quarteto, cujas filmagens começarão em meados deste ano Será lançado nos Estados Unidos dia 25 de julho de 2025, com direção de Matt Schackman A DC Studios contratou Craig Gillespie, de Cruella, para dirigir Supergirl, A Mulher do Amanhã Filme de estreia da super-heroína no novo universo cinematográfico da DC Comandado por James Gunn e Peter Sefra, com roteiro de Ana Nogueira Baseado nos quadrinhos homônimos de Tom King e Bilkis Evelyn E tendo a australiana Millie Alcock, de A Casa do Dragão Num papel de caras Orel, o longa deverá ter suas filmagens iniciadas entre setembro e dezembro deste ano Segundo o Variety, a Legendary Pictures confirmou que manterá a parceria com o diretor Denis Villeneuve Por pelo menos mais dois projetos Um filme baseado no livro não-ficcional Nuclear War, A Scenario E a já muito aguardada parte 3 de Duna Villeneuve, que dirigiu os dois aclamados longas anteriores da clássica saga de Frank Herbert Já está escrevendo o roteiro, que será baseado no livro O Messias de Duna E por hoje é só, Tela Nauta Se gostou do vídeo, deixe seu like Inscreva-se no canal na tela E fique com duas sugestões de vídeos para continuar curtindo o nosso conteúdo Para mais novidades e também reviews de filmes e séries Visite o site Sci-Fi do Brasil Vida longa e próspera E até a próxima edição do Sci-Fi News Música 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 Legenda Adriana Zanotto